O que acontece com a gente? Olha aqui uma poitona aí. Um guerreiro ali, só sai do direito da poitona. Realmente, olha aquele guerreiro... ...está em um desfaz do céu ali. ...e a pessoa não confunde, não tem a vacuí... ...a pessoa vai ficar mais forte... ...olha, olha aí... ...olha aí! ...olha aí, não faça o lado esquerdo... ...olha aí, é para lá... ...olha aí... ...olha aí, é para lá... O que dizia, eu sou a sorte de você. Então os dois doemaram até que o vento, a prática, o povo em si, mas se despedia. O vento, por sua vez, fez o vento, o vento, os mortos de Deus, nós somos uma.